Em 2019, o programa Microempreendedor Individual completa 10 anos. Quando foi criado, era voltado para incentivar a formalização. Hoje, o MEI é também um primeiro passo para surgir novos microempresários. Atualmente, são mais de 8 milhões de microempreendedores individuais das mais diversas áreas, como autônomos, cabeleireiros, eletricistas. Mas, revistar e fortalecer o MEI é um dos focos do governo nesse ano, no marco dos 10 anos do programa. O autoemprego é uma tendência que a gente tem observado no mundo e o MEI se tornou muito hábil para isso. Para essas pessoas que querem ser donas do seu tempo, prestar serviço para várias empresas, ou até mesmo você inventar coisas novas, poder empreender de uma forma bastante aberta, e o MEI consegue acolher essas pessoas. Quem fatura até 81 mil reais por ano pode aderir ao programa Microempreendedor Individual, o MEI. São 490 atividades econômicas permitidas para adesão. E o que muita gente não sabe, o MEI garante benefícios sociais, como licença maternidade e auxílio doença. Ele se formaliza e ele tem todos os benefícios da seguridade social. Ele pode se aposentar, se conseguir fazer a regularidade dos seus pagamentos durante o período que esteja como MEI. Ele também pode, eventualmente, no caso de uma doença, ou precisa ficar um tempo sem trabalhar como MEI por conta de saúde, ele tem uma assistência para garantir o mínimo para ele até que ele possa voltar a trabalhar. A jornalista Juliana Barbosa precisou se registrar no programa quando ficou desempregada. De socorro num momento de aperto, o MEI se tornou segunda renda para ela e a família. Mesmo sendo contratada com carteira assinada, ela usa o MEI quando faz serviços temporários. Até o marido se beneficia. Ele é palestrante. E aí, como é palestrante, vem uma produção de um texto, que é a da palestra que ele faz, e aí a gente emite a nota, eu contrato para fazer esse serviço e eu emito a nota para ele. Quem é microempreendedor individual também pode ter um funcionário, desde que dentro da renda limite permitida por mês. Para se tornar MEI é muito simples. Basta acessar o portal do empreendedor e preencher uma ficha com informações pessoais. Em 10 minutos é possível ter o CNPJ em mãos. É simples, é uma coisa bastante simples, é rápido, é bastante tranquilo. Você faz pela internet, é muito fácil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.